Amigas, achei o meu sonho, ó que colar de rubi. Graças a minha amiga aqui, que eu fiquei conhecendo aqui, ó. Ela falou pra mim, esse aqui é o colar de rubi, esse aqui é o colar de rubi. Aqui no Carrefour, amigas, dá uma olhada, isso aqui fica lindo, né amiga? Lindo, lindo. Fala sério, fica de você. Lindo, lindo. Olha, aqui amiga, graças a essa amiga aqui no Carrefour. Olha o tanto de plantinha que ela tá comprando. Olha aqui. Bom te conhecer. Olha aqui. Ela deixou eu filmar ela, já viu, né? Vou te ver no seu canal também, viu? Você chama mesmo? Geane. Geane, daqui de Santo André, lá do... Isso, é Sacadura Cabral, divisa com Ritikamos. Aqui, conheci aqui e graças a ela que eu vou levar o colar de rubi, amigas, que tanto eu falo que eu não tenho em casa. Mostra aquele outro, olha que bonitinho também. Esse outro aqui é diferente, olha. Aqui. Essa suculenta aqui também não tenho, vou levar também, porque aqui caiu os preços. Tá em oferta, tá R$ 1,99, ó. Tá R$ 2,00, né? Vamos falar assim. É um mais lindo que o outro, viu? Tem algumas de R$ 2,49, mas mesmo assim tá em conta. Eu achei que tudo abaixou, de R$ 2,49 para R$ 1,99. Tudo tem R$ 2,00, olha, vou levar mais. Tudo. Então vamos continuar na nossa comprinha aqui. Vamos lá. Vem comigo, meus amores. Obrigada. De R$ 2,49 foi R$ 1,99. As suculentas também abaixaram o preço aqui no Carrefour. Entrou a primavera e o preço abaixou. Que lindo, hein? As suculentinhas bebê, mas elas crescem. Eu comecei no meu canal só com plantinhas assim, bebês. Elas cresceram, estão bonitas hoje em dia, olha. Tá por R$ 2,00. Tava R$ 2,49. Muitas lindas, hein, amigas? Olha. Eu comprei uma assim, a minha já está grande. Aqui é só cactos, olha. Com o tempo, nascem florzinhas nelas. Elas ficam lindas, viu? Pessoal, abaixou o preço, olha. De R$ 32,00 e baixou para R$ 23,39. As orquídeas aqui no Carrefour. Olha, uma mais linda que a outra, amigas. Caiu o preço. Que show, hein? Esse aqui tudo de condição? Isso. Ah, tá. De R$ 22,99 por R$ 18,39. Ofertas aqui no Carrefour. Semana de ofertas, amigas. Viu? Orquídeas Prynobs por R$ 23,39. De R$ 32,99 por R$ 23,00, amigas. O preço caiu bastante. Estão lindas, viu? Olha. Que lindas. Olha esse tom. Algumas são de R$ 32,00. Não, todas caíram. De R$ 32,99 por R$ 23,99. Tá, amigas? Orquídeas Prynobs por R$ 10,99. Orquídea Vanda R$ 10,99. Essa aqui está por R$ 10,99. É a menor. Olha. Olha que linda. Olha a floração dessa planta. Pensa numa coisa linda, numa planta linda. Essa Vanda, viu? Olha que espetáculo de orquídeas. Linda demais, hein? Flor Ciclamen, R$ 9,49. Essa maravilha aqui, olha. Que lindinhas, hein? Flor Gerbérias, de R$ 8,00 por R$ 7,19. Amigas, começou a primavera, com os preços baixos aqui no Carrefour, viu? Essa aqui, R$ 9,99. Cristotelho, tá? Roseira variada, R$ 14,99. Chegou flores novas, lindas. Tudo lindo aqui no Carrefour hoje, viu, amigas? Hoje, quarta-feira, tá? Quarta-feira. Begônias. Begônias lindas, amarelas, coloridas. Hoje, 23 de setembro, começou a primavera já, 21 de setembro. Cheio de flores lindas e num preço bom, hein? Flor Begônia, tá por R$ 18,49. Lança de São Jorge, R$ 14,99. Olha que lindas. Que lindas, hein? Muito lindas. Antúrio, R$ 14,49. Tudo plantas novas, lindas, tá? Acho que é Lanchói simples, R$ 2,59. Ó. Preço bem acessível. E lindas, hein, amigas? Vários tons. Amigas, olha a belezura. Dos cactos Mandacaru, R$ 24,99. Olha a fofura. Pensa numa coisa linda, hein? Muito, muito lindo, viu? Valde de barro. Olha que lindos. As suculentas, R$ 17,99. Olha, olha esse cacto aqui, que lindo. Olha, Zan. Eu quero fazer mais coisa hoje, o dia vai acabar. Olha. Que linda. Amigas, R$ 17,99. Que show, hein? Barba de Moisés. R$ 3,75. Amigas, pensa numa planta linda que fica essa barba de Moisés, viu? Isso aqui, ele cresce, fica pendente, dá uma flor e tudo. É maravilhoso. Eu tenho lá no meu canal, eu mostrando a minha barba de Moisés. Uns vídeos bem antigos já. Mas olha, isso aqui é lindo, vale a pena, viu? R$ 3,75. A Samambaia, R$ 17,99. Mas olha o tamanho, amigas. Você já compra a Samambaia pronta. Dá uma olhada. Que linda, hein? Girassol. Que espetáculo de planta, que linda. Amaranta, dá uma olhada. R$ 19,99. Era R$ 21,99. Que linda, hein? E essa maravilha? Essa maravilha desses cactos mandacaru. Dá uma olhada, esse já é do maiorzinho. R$ 44,99. Dá uma baixada, amigas. Tudo aqui caiu R$ 1,00, R$ 2,00, viu? Olha que cacto lindo, maravilhoso.